Olá gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então gente, antes de vocês assistir esse vídeo, peço que se inscreva no canal, deixe seu joinha, toque no sino para toda vez que eu gravar vocês e deixe seus comentários. Então, hoje eu vou falar aqui sobre a hortaliça, né? Porque aqui eu fiz esse cachotinho. É muito fácil de vocês fazerem esses cachotinhos. Vocês compram essas talbas e fazem o cachoto do tamanho que você queira. Então, depois de você fazer o cachoto, forrar ele embaixo de tudo, né? Você vai e enche de terra. Aqui, ó. Depois você vem com a semente e pronto. Olha como ele já está, ó. Tá vendo? Aqui se chama coentro. Não tem aí cheiro verde, né? Algo assim, né? Essa daqui é pimenta. Então, tinha um bocado já grande, já mudei e aí ficou essas. Entendeu? Ficou essas aqui. Essas estão pequenininhas. Aqui é couve. Eu comprei o pacotinho, né, da semente e plantei. Então, eu acho que domingo já está boa de fazer muda de algumas, que aqui já estão grandes, ó. Entendeu? Essa daqui é a faça. Aqui eu chamo a faça. Eu não sei aí qual é o nome dela, né? Olha aqui como ela já está, ó. Entendeu? Então, eu estou mostrando essas plantações assim em cachotinho. Por quê? Porque aqui, para vocês que moram em apartamento, moram em casa que o quintal é bem pequenininho, aí vocês fazem isso. Esse tipo de plantações, viu? Aqui tem a cobertura, ó. Aqui é a cobertura, tá vendo? Para não pegar chuva. Não pode bater chuva aqui em cima. Água em cima, bater em cima. Você coloca água aqui na terra. Não põe aqui em cima, não. Aqui em cima você pega um pouquinho com a mão e faz assim, né? Para molhar a folhinha delas. Então, não toma chuva. Só toma o sol de manhãzinha, que o sol vem aqui, né? Por essa grade, bata aqui, né? Ali é um sítio, como vocês estão vendo. Então, aqui é a área da minha casa. Então, eu fiz essa plantação aqui, porque quando eu faço no chão, elas morrem. Porque ela não aguenta chuva, não suporta chuva. Então, aqui é um girassolzinho que nasceu, ó, gente. Joguei a cimenta aqui, o resto de cimento, né? Dos periquitos e nasceu o girassol. Então, a pimenta aqui, eu fiz uma muda dela domingo. Essa daqui, ó. Tá vendo? Linda, né, gente? Fiz assim no caqueirinho, ó, a muda da pimenta. Essa daqui, já está grandinha, ó, ó. Pimenta também, caqueiro. Tá vendo? Então, aqui, eu joguei uma cimenta de tomate. Tomate, esses que a gente come em casa mesmo, né? Do grande. Então, nasceu, ó, como ele já está grande. Aqui, eu vou ter que colocar uma varinha aqui em cima e outra ali. E uma no meio. Então, ela sobe na varinha. O tomate, ele sobe na varinha. Aqui, é um pé de quiabo, que é pra eu trocar, tirar ele daqui, ó. Entendeu, gente? Então, ó, aqui nós não compramos coentro. Nós não compramos nada, porque graças a Deus tem tudo aqui. Aqui, a cebolinha verde. Já está terminando, tem que plantar mais outra. Aqui, alho. Já tem que plantar mais. O coentro desse lado aqui já está acabando. Vou ter que plantar mais outros, ó. Tá vendo que já está acabando? Então, aqui é o tomate. Olha. Só que eu quero descobrir o que está acontecendo aqui. E tem um bichinho que vem e come o tomate. Eu estou achando que é aquela lagartinha pequenininha. Olha. Está vendo a folhinha comidinha? Eu estou achando que é uma lagartinha pequenininha que você não vê. Ou então, é aquele bisourinho verdinho, que eu esqueci o nome dele. Que é quem come isso aqui, ó. Que é esse cafonhotinho, né? Estou achando que é eles. Então, eu não sei que tipo de remédio coloca. Tem gente que coloca vinagre, né? Com água. Mas eu não acredito nisso, não. Eu acho que se eu colocar o vinagre com água nela, eu acho que vou matar a minha planta. Então, eu prefiro não colocar. Eu vou ver lá onde vende, né? Remédio para esse tipo de inseto. Vou botar no meu tomatinho, que é para ele enfrentar. Está lindo o meu tomate, viu gente? Então, ele vai ficar aqui mesmo. Não vou mexer com ele. Aqui eu vou colocar a varinha aqui, como eu falei. Aqui é o matinho. Colocar a varinha aqui e outra do outro lado e uma no meio. Que é para ele ir subindo na varinha que ele vai enramando e coloca o tomatinho dele. É isso aí, gente. Para vocês que moram em casa pequena. É, quintal pequeno, né? A casa pode ser grana, mas o quintal é pequenininho. Tem uma cobertura assim. Então, você pode fazer, ó. Bota o pé, ó. Está vendo? O pé é mais ou menos um metro de altura. Você escolhe a altura que você queira, né? Se tiver assim cachorro em casa, faça com um metro de altura. Apesar, depende do cachorro, né? Tem uns que mexe e outros que já não mexe. Entendeu? Então, é isso aí. Aqui é o escovezinho que é para eu mudar. Vou fazer a mudadela domingo, desse escovo. Então, é isso aí, gente. O vídeo de hoje foi esse. Falando sobre minha hortaliça. Peço que vocês se inscrevam no meu canal. Dê aquele joinha, gente. Para me ajudar. Toque no sino para toda vez que eu gravar vocês verem. Deixe seus comentários que eu respondo a todos. É isso aí. Vamos lá para o vídeo, gente. Vamos nos ajudar. Tchau. Até outro vídeo, se Deus quiser. Tchau.